Zumbi Tudo é quem manda Fim Fim Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quando eu fiz o Head Up com eles no seu álbum, eu disse que agora você vai fazer algo no meu álbum. Porque eu acho que seria muito bom ter ambos nos álbuns. Foi meu próprio conceito de como não. Vamos fazer isso e ter duas músicas. E as músicas, eu acho que 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 as músicas, mesmo que nós cantamos sobre uma pessoa, também pode ser traduzido em uma forma mundial para muitas outras pessoas que têm a mesma situação ou conhecem alguém que teve a mesma situação. Como se perdeu um amigo, ou um amigo que perdeu alguém que eles realmente gostam. Eu acho que essas músicas vão ser muito importantes para esses tipos de pessoas, mais realistas, mais into a realidade do mundo hoje. Você tem que enfrentar isso. Às vezes você perdeu alguém que você está muito perto e é muito difícil de lidar com isso. Então essas músicas representam isso, sabe? E musicamente, nós estamos tentando fazer coisas diferentes. A drum beat é quase como a hardcore techno, sabe? Mas sem ser techno, sabe? Essa é a parte mais importante. Nós fazemos coisas, não copias, mas temos a ideia disso. Mas fazemos isso real. Sem ir para os computadores. Eu gosto disso. Se inscreva no canal e não iremos. Se inscreva no canal. Sim, meus amigos. Se inscreva no canal. Descobre no canal. Se inscreva no canal. Atreve no canal. Mais sensibilidade. Estou perdendo. Ah! Ah! Obrigado por assistir!